E aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal dá uma olhada nessa casa, enfiada dentro do mato, olha só. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony. Hoje estamos no ano de 2024, área rural de Ivaté, Estado do Paraná. Pessoal, aqui tem uma história que aconteceu no ano de 1993. Eu estava olhando aqui o seguinte, eu senti um negócio aqui na perna, achei que pudesse ser uma serpente, mas foi só impressão. Então, essas cipós aqui, enroscou aqui, por isso que eu dei essa travada aí, mas vamos voltar o vídeo aqui, voltar o raciocínio. O ano de 1993 aconteceu aqui essa história, que eu já vou contar para vocês. Aqui antigamente, nesse ano aí, morava um homem. Ele morava sozinho aqui, ele era dono aqui dessa chácara. E ele era sozinho, e ele acabou arrumando aí uma mulher, né? Uma mulher acabou se interessando aí por ele, e ele acabou juntando com essa mulher. Só que essa mulher, pessoal, ela já tinha um filho. Um menino aí de aproximadamente nove anos de idade, tá? Ó, a gente vê, ó, calçado de criança aqui, ó, aqui, ó, mais calçado de criança aqui, ó, ó, uma botinha, ó, botinha aqui, botinha ali, ó, chinelinho. A gente vê que a criança tinha bastante calçados, ó, sandalinha. Aqui, ó, aqui é uma sapatilha da mãe. Então, como falei para vocês, aqui morava, então, esse homem, e ele acabou juntando com essa mulher, que ela já tinha um filho. E ela veio morar aqui com ele, trazendo aí o seu filho. Pessoal, ali tem uma caixa de marimbondo, daqueles pretos. Eu não vou nem falar nesse cômodo aqui, para não ter perigo, tá? Olha lá os marimbondos pretos, ó. Deixa eu sair para cá. Olha só esse armarinho antigo, né? Olha só onde que ficava o banheiro aqui, pessoal. O banheiro aqui da casa, ó. Deixa eu ligar a outra iluminação, que eu tenho duas iluminações aqui. Ó, aqui o banheiro da casa. Ó. Pessoal, aqui o vaso sanitário. Deixa eu tentar erguer aqui. O problema é você erguer e pular um bicho aí, né? Aí, pessoal, ó. Mais um vaso sanitário aí, mostrado aí para vocês. Esse está bem limpinho, ó. Local de colocar papel higiênico, ó. Olha que interessante. Coloca o papel aqui, ó. A pia. Olha aqui o quarto, né? O quarto aí do casal. E esse quartinho aqui do lado, pessoal, ó. Era o quarto da criança, ó. E aqui a gente vê que até ele ainda dormia num berço, ó. Né? Nove anos, né? Ainda tem idade aí para dormir no berço, né, pessoal? Aqui a sala. E ali onde entramos, a cozinha. Local aí de colocar um radinho, ó. Olha esse brinquedinho da criança, pessoal, ó. Uma... Trator de esteira, ó. E aqui, o mato tomando conta de tudo. Então, voltando à história, como falei para vocês. Essa mulher, ela veio morar com esse homem, né? E... Três meses morando com o homem. O homem, ele não gostava da criança, né? Ele demonstrava que não gostava, mas... É... Tolerava, né? E aí... Ele pegou um certo dia... E trouxe... Doce para a criança. Ele trouxe... É... Doce de amendoim. E deu para a criança. E a criança... É... Comeu aquele doce. Pouco tempo depois, pessoal, a criança começou a passar mal, passar mal. E a mãe, desesperada, levou a criança para o hospital. Chegando lá... É... Internaram lá a criança, mas... A criança veio a falecer. E fizeram lá... A autópsia na criança. E foi descoberto que essa criança, ela foi envenenada. Ela tinha ingerido chumbinho, pessoal. Imagina. E a mãe... Na hora, ela já... Falou, né? Que o marido tinha dado doce para a criança. A polícia pegou... A polícia pegou, prendeu esse marido, né? Esse homem. E na interrogação... Foram fazer um interrogatório nele. E ele acabou confessando... Que ele matou a criança por ciúmes. Por ciúmes. Isso mesmo. Né? Ele alegou que a mãe... Ela não... Ela só queria saber do filho. Ela não dava atenção para ele. Como ele queria. Né? O filho sempre atrapalhando... A relação dos dois. E ele quis se livrar da criança. Né? Ele acabou confessando. Esse homem acabou indo preso. E... Segundo o que me passaram... Com dois anos... Ele na cadeia... Ele acabou sendo morto. Lá na cadeia mesmo. Pessoal... Os outros presos acabaram matando ele, né? Pois... Os presos descobriram aí... O que ele fez com a criança. E... Mataram ele sem dó, pessoal. Essa é a história aqui desse local. E... O local ficou abandonado pelo seguinte. Como... Ele foi preso... E depois ele faleceu... Aí esse local aqui... Passou... Para uma tia dele. Pois ele não tinha... Irmão... E nem filho. Então passou... Para uma tia. Né? Como essa moça... Ela morou com ele pouco tempo... Não... Não sei o que aconteceu. Não falaram para mim... Se ela teve uma parte dessa herança ou não. Né? Mas... Segundo o que me passaram... Ela não pegou nada. Né? Quem ficou com isso aqui foi uma tia. E essa tia... Ela... Já tinha uma certa idade. Ela não quis saber... Aqui da casa. Ela acabou vendendo aqui o local. Né? E o... Quem comprou aqui... Não usa a casa. Nunca usou. Por isso o local está enfiado dentro do mato. Não faz 순丈でしょう... Nós fazemos détestação. Nós naturamos. É. Dizemos o local está enquad fryado.